Olá pessoal da internet, eu sou o Gil, e esse aqui, eu sou o Eli Nós somos os Nazileus, e hoje nós temos uma ideia de estar com essa duração que marcou a geração, que foi uma grande doença Lá vem e dizem que nós é velho Lá vem e dizem que nós é velho Nós temos experiências É o outro país que fez história com a duração que teve uma grande doença na vida dos Nazileus Nós temos momentos nele para começar a nossa cadeira E temos uma ideia de estar aqui com eles hoje Alegria é nossa, né? Você marca de ano Nós somos o tiozão, viu Gil? Somos o tiozão dos cantores recentes Começamos em 90, no mercado nacional em 95 De carreira esse ano, então completando 19 anos Ficamos felizes que a gente viu vocês nascer como cantores, como compositores agora E o tio agora é Chico Livais, a composição da Tavares É, nós Só de artista famoso aí E agora do Zé Marquedriano, né? Agora do Zé Marquedriano também Vamos fazer uma palhinha do negócio lá, que nós vamos gravar de vocês agora? Posso? Será que dá? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Ó, Moral com Deus, novo CD do Zé Marquedriano, vamos lá Tô com Moral, tô com Moral, tô com Moral com Deus Ele está vivendo em mim, não tô vendo mais eu Tô com Moral, tô com Moral com Deus Eu faço os desejos dele e ele faz os meus E aí E aí Um abraço aos encarnados Mas aí, queridos Um abraço aos nossos amigos aqui nos da Zé Marquedriano Um abraço Valeu